Tem milagre acontecendo aqui Não é emoção, é glória, é milagre, posso sentir A unção já envolveu este lugar, a glória já encheu o templo Te convido pela fé, vem ver o que estou vendo Também sinto a glória do Senhor encher meu coração Também creio no milagre, no poder, no agir de Suas mãos Como fez o impossível entrando em Naim Hoje Deus vai devolver a vida, creio sim Vamos juntos adorar e o poder de Deus aqui vai cair Louvamos para declarar a cura, louvamos para declarar milagres Louvamos a Deus se as portas fechadas se abrem Louvamos para declarar vitória, louvamos pois sentimos Sua glória Louvamos, concordamos, Deus opera, Ele derrama a sua unção A cura vem na hora Tem milagre acontecendo aqui, tem milagre acontecendo ali Você creio? Eu creio, tem milagre acontecendo aqui Tem milagre acontecendo aqui, tem milagre acontecendo ali Você creio, eu creio, tem milagre acontecendo aqui Como fez o impossível entrando em Naim Hoje Deus vai devolver a vida, creio sim Vamos juntos adorar e o poder de Deus Aqui vai cair Louvamos para declarar a cura Louvamos para declarar milagres Louvamos a Deus se as portas fechadas se abrem Louvamos para declarar vitória Louvamos pois sentimos sua glória Louvamos, concordamos, Deus opera, Ele derrama a sua unção A cura vem na hora Tem milagre acontecendo aqui Tem milagre acontecendo ali Você crê, eu creio Tem milagre acontecendo aqui Tem milagre acontecendo aqui Tem milagre acontecendo ali Você crê, eu creio Tem milagre acontecendo aqui Jesus está curando, libertando, transformando Está fazendo um milagre aqui Jesus está curando, partizando Está fazendo um milagre aqui Você crê, eu creio Você crê, eu creio Tem milagre acontecendo aqui Você crê, eu creio Tem milagre acontecendo aqui Você crê, eu creio Você crê, eu creio